Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o quarto episódio da segunda websérie aqui do canal sobre calças masculinas. Se você perdeu algum episódio, eu vou deixar a playlist aqui embaixo e na descrição do vídeo. Inclusive, se você perdeu também a primeira websérie que foi sobre tendências inverno 2018, cara, vou deixar aqui em cima e vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Cara, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre quatro formas de você usar a calça branca. Na verdade, são quatro dicas aí, porque o que acontece? Eu recebo muito aqui no canal, muita gente perguntando como é que usa calça branca. Lá no Instagram também tem uma galera que vira e mexe e está me perguntando. E aí, como essa websérie é sobre calças masculinas, vou encaixar aqui o vídeo sobre como usar calças brancas. Se você curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E bora direto ao assunto. É o seguinte, tem uma galera que tem receio aí de usar a calça branca, porque, cara, não é difícil usar a calça branca. Mas, realmente, se você errar a mão ali, a parada vai ficar bem ruim, bem estranha. Então, tem que ficar esperto na hora de usar a calça branca. A calça branca, ela é muito indicada para a primavera, para o verão, sabe? Para as estações mais quentes aí do ano, porque ela é uma cor clara. E cor clara, além de esquentar menos, visualmente, sabe? Fica mais refrescante de se ver, sabe? Você já viu o sol, aquele sorrachando e você vê o cara todo de preto. Chega a dar, né? Dá um nervoso, tipo, caraca, que calor. E o branco já não causa isso. Você olha uma pessoa de branco e já sabe, é uma cor mais suave. As cores claras são mais indicadas para essa estação, né? Para essas estações mais quentes. Então, bora lá. A primeira forma que você pode usar a calça branca é num look quase all white. O que é um look all white? É um look todo branco. Nada mais que isso. É um look monocromático, todo branco. Mas aí, para você usar um look todo branco, você tem que ficar bem esperto, né? Para você não ficar parecendo um médico, um dentista, um enfermeiro. Então, é legal você usar um quase todo branco. E aí, você pode usar uma terceira peça com uma cor diferente. E aí, você coloca a sua calça branca, blusa branca, um casaco numa cor diferente, um blazer ou uma jaqueta. Cara, fica muito maneiro. Uma outra forma que você pode fazer também é usar a calça branca, a camisa branca, colocar um tênis, um sapato de uma cor diferente. Sabe? Fica bem refinado, fica bem chique. Segunda forma que você pode usar a sua calça branca é com tons pastéis. Os tons pastéis, né? Assim como o branco, também são cores que trazem aquela leveira da primavera, do verão. Então, você colocar a sua calça branca com tons pastéis, fica muito legal. E aí, já fica um contraste mais baixo. E aí, pra quem quer usar a calça branca sem chamar muita atenção, o tom pastel é uma ótima opção pra isso. Porque, né? Vai ficar um look ali com contraste bem baixo. E aí, você vai passar quase desapercebido. Embora, fica bem elegante, bem refinado também. Terceira forma de usar é com cores vibrantes e um alto contraste. Mas aí, esse estilo é pra quem já não tem neura de chegar num lugar, sabe? Chegar chegando, chegar chamando atenção. Porque a sua calça branca vai dar uma acendida, você colocar com alto contraste ou com uma cor muito vibrante. E, cara, o look fica muito irado, fica bem sofisticado, bem atual. Das três formas que eu falei até agora, essa é a mais difícil de usar e é onde você tem que ter mais cuidado pra você não errar. Uma forma de você não errar é você não combinar o sapato com a camisa. Mas aí, isso eu já vou falar agora na quarta forma de usar. Na verdade, essa quarta forma é mais uma dica. Porque eu vejo muitos caras errando na hora de usar a calça jeans. A calça jeans, não. A calça branca é na escolha do sapato, cara. Então, tem que ficar esperto. Vamos lá, o seguinte. Uma forma de você não errar é você escolher sapatos de cores neutras e de cores claras. Sabe? Você vai por aquelas cores mais claras, cores neutras. Você não corre o risco de errar. Não combina uma blusa do estilo que dá a forma que eu falei anterior, né? Você colocar uma cor vibrante, uma camisa azul lá, gritante. E aí, você coloca um tênis também azul gritante. Cara, não faz isso porque você confunde ali o ponto focal do seu look. Então, sabe? Fica pesado, fica confuso. Não é uma boa opção. A única forma que você pode combinar ali o look, né? Combinar a camisa com o sapato é se ela for preta, se ela for marrom, sabe? Aí, dá pra você combinar ali, botar uma blusa preta e um tênis preto. Você colocar, sei lá, de repente um blazer marrom e você colocar um sapato marrom. Fica legal. Assim, você não fica fora. É uma forma de você não errar. E aí, você mira ali, mira no sapato ali, nas cores mais neutras, nas cores claras, que não tem erro. A quinta dica extra, quem vai dar, não sou eu, vai ser o lookzinho, né? Que vocês sempre estão pedindo, né? Vem cá, lookzinho. Vem dar a sua dica aqui. Chegou. Ele chegou. Todo mundo sempre pergunta por você. Você chegou. Cara, é o seguinte. O lookzinho tava falando comigo que ele tá revoltado, né? Não, Luke. Conta pro pessoal aí. Cara, se você tá assistindo esse vídeo, se essa dica foi boa pra você, curte o vídeo. Dá uma moral aqui pra gente, né não, Luke? A gente tá aqui, a gente faz esse vídeo com tanto cuidado e a galera não tá nem curtindo. Então, curte o vídeo aqui. Ajuda aqui. Dá essa moral. Já foi. Se você é novo aqui no canal e ainda não conhece o De Boa Clube, dá uma olhada aqui na descrição. Tem a lista de WhatsApp aqui no canal também. Dá uma olhada aqui. Se você não me segue lá no Instagram, né não, Lukezinho? Segue a gente lá no Instagram. Tô sempre falando sobre moda masculina por lá. A Luke também tá sempre lá. A gente tá sempre aprontando por lá. Beleza? A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Dá tchau aí, Luke. Ele deu tchau.